Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui uma ideia fantástica, simples e fácil de fazer e vender e vai ser a coisa mais linda que vocês vão ver hoje com apenas três bolas e mais alguns elementos, como por exemplo, dois terminais, duas argolinhas, um pingentinho, um fechinho lagosta, um pedacinho de corrente, mas calma, calma, vai estar tudo aqui abaixo na descrição desse vídeo, todos os materiais. Vamos usar também três pedaços de camurcinha sintética, um com 50 centímetros, um com 55, outro com 60, mas isso pode variar, é claro, de acordo aí com o gosto de vocês em relação ao comprimento dos cordões. Então, vamos começar? Eu gosto de afinar a pontinha do cordão ou da camurcinha, dependendo do buraco da bola, como é o caso da primeira bola que eu vou colocar aqui no meu pedaço de 50 centímetros, que é essa bola de cerca de 20 milímetros ou 18, na cor dourado clean, é um dourado mais claro, mas poderia ser qualquer outra cor metalizada ou até mesmo colorida. Então, viram como é fácil quando a gente afina a pontinha? Essa camurcinha, ela é quadrada, chatinha, tem cerca de 4 milímetros, só que o buraco dessa bolinha tinha 1 milímetro, no máximo 2. Aí eu precisei afinar a ponta da camurcinha praticamente no tamanho da bola total, tipo uns 2 centímetros de afinamento, né? Agora, a próxima já não vai precisar, porque o furo dela veio bem legal. Olha que bola linda! No vídeo não dá pra perceber o tom desse azul. Na verdade, é um Tiffany, ele é esverdeado, é lindo demais e combina muito com laranja, com coral. É que às vezes destoa no vídeo, mas a cor dessa bola é fantástica. Então, eu fiz essa combinação de dourado, coral e azul. E, gente, só de colocar as 3 bolas já estaria lindo. Mas eu estou colocando aqui também, de cada lado, 3 caninhos de alumínio. Eles não ficam pretos. Na verdade, é aquela molinha que a gente usa para o suporte de óculos. Ela é super versátil. Ela serve também para montagem de bijuterias. Olha que lindo que fica! Eu vou colocar do ladinho lá das outras também. 3 de cada lado. Então, você vai usar um total de uma dúzia e meia, 18 caninhos desse. Lindíssimo, não é mesmo? Tão fácil de fazer, gente! Vocês podem fazer as voltas isoladas também, cada uma com o seu fechinho. Caso, né, às vezes você quer usar um dia só a bolinha dourada, no outro dia só a bolinha azul e no outro só a laranja. Ou então, dependendo do look, você quer só duas. A coral e a dourada? Ou a azul com a dourada? Enfim! Quem quiser fazer separado, pode fazer, que é bem legal também. Mas eu vou unir as 3 pontinhas com o terminalzinho quadrado. Para colocar o acabamento, eu sempre gosto, assim, de colocar um pouquinho da cola legítima. Na verdade, eu botei demais. É bem pouquinho, tá? Tanto que escorreu até um pouco. Mas ela seca transparente. No caso do corinho, ela acabou molhando o corinho aqui, que eu fui meio exagerada. Pode ser bem pouquinho. É só para selar mesmo e garantir que depois o terminal não escorregue na hora de puxar. De repente, a pessoa, às vezes, puxa sem querer com força e pode escapar o terminal. Então, a colinha é só para isso, tá? Não precisa botar muito. Gente, olha, eu amei esse cordão. O que vocês acharam? Me contem aqui quantas combinações que a gente poderia fazer, né? Poderia jogar também com prateado, todos os elementos prateados e, de repente, um preto com prata, né? Para usar à noite. E esse estilo aqui, com essas cores clássicas, coloridas, porém, né? Classudas, assim, para usar com vestidão, usar de dia, né? À tarde. Para presentear, já vá pensando aí em alguém para você compartilhar essa ideia. Aquela pessoa que gosta de montagem de bijuterias, hein? Olha só que legal. Para fechar esse terminal, não tem segredo, né? Você posiciona, aí abaixa uma abinha dele, depois a outra e está prontinho aqui com o excesso de cola. Não coloque muita cola, gente. Coloquem menos. E finalizando, basta fazer o que? Pegar a argolinha, abrir, engatar no furinho do fecho e depois no furinho do terminal. Olha só que facinho. Eu gosto até de fechar o elo dobrando, assim, ó, para ele ficar enroscadinho com duas voltas. Tipo um elo de chaveiro, assim, pequenininho. Fica bem seguro. E do outro lado, eu vou colocar a argolinha com a corrente e um pingentinho para dar um charme. E vocês sabem o que eu fui desafiada pelo meu filho a fazer um vídeo por dia. Ele falou, mãe, você tá muito parada. Esses meninos, né? Que ficam no celular, é joguinho, é um monte de coisa. Ele falou, cadê seus vídeos, mãe? Ó, dá para a senhora fazer um vídeo por dia, até dois. Eu falei, não, é muito difícil. Então, eu estou tentando aqui fazer. Não é fácil fazer um vídeo por dia. Mas olha só que ideia fácil, que dá para fazer rapidinho. Coloquei o pingentinho ali na ponta para dar um charme ao acabamento e já está prontinho esse colar divo maravilhoso. Então, se aproveite já. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário e eu vou ficar ainda mais feliz. E outra coisa, né? Que eu esqueci de falar, é que vocês vão centralizar as bolinhas praticamente depois que você finaliza, né? Você vê se tá tudo no meio certinho. Embora as que tem o furo maior vão ficar dançando às vezes, né? Na cordinha. Olha só que lindo. Eu amei o que vocês acharam, hein? Num look liso estampado. Ficou fantástico esse cordão. Um abraço pra vocês. Obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo com mais ideias.